Alô você, Maru vivendo no mundo. Estamos aqui em Itaquitinga, 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 Pernambuco, filmando aqui no canal Maru vivendo no mundo. Alô você, Itaquitinga, Pernambuco. Essa é a igreja da cidade desde 1909, 1909, tem mais de 100 anos, na igreja em Itaquitinga. No projeto Somos Todos Pernambuco, participe do canal, Itaquitinga, Itaquitinga, na zona da mata de Pernambuco. Alô você, Maru vivendo no mundo. Estamos aqui, tem uma igreja, tem uma cruz, nossa igreja, que é o centro da cidade de Itaquitinga, Pernambuco. Se inscreva. ... ... ... Vamos lá. Viagem com o Maru. Maru vivendo no mundo. Um grande abraço no coração. Hoje estamos em Taquitinga, Pernambuco. Aqui na frente da Igreja Matriz da cidade. Ali tem outra igreja. Outra igreja ali na frente. Ali a igreja não é católica. É um evangélico ali. E aqui é a católica na cidade. Taquitinga aqui na zona da mata de Pernambuco. Alô você, Maru vivendo no mundo. Participe do canal. Dê seu like, ok gente? Um grande abraço no coração. Fique com Deus. E estamos aqui no projeto Somos Todos Pernambuco em Taquitinga, Pernambuco. Vamos sair agora da cidade em Taquitinga. Tchau.